Bom dia! Tudo bem, gente? Bem-vindos mais uma vez no canal. São 10h09 da manhã. Eu estou enrolando na cama desde as 8h50. Enfim, eu queria ter dormido um pouquinho mais tarde porque eu estou super cansada. Meu corpo, assim, tá nível... Ele tá quase chegando no zero. Ele tá quase chegando no zero, mas eu preciso levantar e eu preciso arrumar minha casa, gente. Porque faz duas semanas, literalmente, duas semanas que eu não limpo minha casa. Gente, eu não consigo. Não dá. Eu ia tentar esperar um pouquinho mais, mas não dá. Porque eu tava nessa correria de vídeo todos os dias e eu falei assim, não. Eu não vou fazer vídeo de faxinha aqui pro canal nesses 30 dias, mas, gente, não dá. Não tem como. A minha casa está podre e é uma coisa que também vocês gostam de ver aqui no canal. Eu nunca fiquei mais de uma semana sem limpar minha casa. Toda terça-feira eu limpo minha casa. Eu tenho duas semanas que eu não limpo e a minha casa, assim, gente, tá num pó. Eu odeio pó e o Rafa também não dá certo. A gente começa a tossir, a espirrar, tudo. Então eu decidi... Terça é segunda, mas aqui hoje é o dia de faxinha. Vai, porque amanhã eu já vou gravar outro vídeo. E essa semana também eu vou gravar vários vídeos pra vocês. E é isso. Bora lá. Vou mostrar pra vocês como que tá a situação da casa. Só assim, por cima, rapidinho, porque eu tenho muita coisa pra me fazer. Fala onde que eu estava. Meu sofá está assim. Eu preciso limpar, tirar pó, tudo. Lá fora também. Aqui eu preciso tirar pó. A mesa tá ok, eu tenho que tirar isso aqui pra lavar. Eu tenho que tirar pó daqui. O chão não pode nem andar descalço porque tá muito sujo. A cozinha. Até que as louças tá tudo lavadinhas. Só tem isso aqui que a gente usou ontem pra janta. Aí eu vou lavar rapidinho. Mas tem louça aqui na lava-louça pra guardar. Isso aqui também é pra guardar. Tem essas coisinhas. Tem que arrumar o meu armário, o chão. Aqui essas coisas eu tenho que devolver pra minha mãe. Tem que colocar algumas coisas no lugar aqui. O banheiro até aqui não tá tão sujo. Eu não vou precisar lavar lá o box porque ninguém usou. Mas eu preciso limpar aqui a pinha, o chão, a privada. Agora esse quarto aqui, ele tava arrumadinho, né? Ele estava arrumadinho. Mas agora... Vou organizar tudo isso aqui e agora o IKEA abriu. Então eu posso ir lá no IKEA e comprar o resto das coisas pra me terminar isso aqui e gravar pra vocês. Tem muita... Ó, tem que jogar esses balão fora. Gente, tem muita coisa pra me fazer. Agora o meu quarto, amigo do céu. O meu quarto, ele tá assim, de chorar. Eu preciso trocar lençol. Eu preciso lavar a coberta. Eu preciso lavar a edredom. Eu preciso lavar a roupa. Eu preciso organizar. O banheiro, eu preciso lavar tudo porque tá tudo sujo. Deixa eu só mostrar um pouquinho. Deixa eu ver se merece mostrado. Tá vendo? Enfim. Preciso lavar tudo. E aqui... Aqui, aqui... Aqui eu só tenho esse cesto de roupa pra guardar. Esse cesto de roupa pra lavar. Aquilo ali é as coisas do Rafa de trabalho, de futebol. Tem que organizar aqui. E tem mais essas roupas aqui. Então, assim... Eu tenho muita coisa pra me fazer. Eu não vou vir mais falar aqui com vocês. Agora é só trabalhar, ralar. Eu acho que vou começar aqui pelo meu quarto. Na verdade, não. Eu vou começar pelas roupas, como eu sempre faço. E aí, eu sigo por diante. 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 Vou dobrar e guardar a roupa, gente. Porque tá bastante coisa ainda. Eu tenho que ir logo, porque ainda eu vou editar esse vídeo. Hoje. E vou subir pra vocês ele. Hoje. Então, eu só vim aqui falando que eu acabei. Porque ainda tem algumas coisas pra me fazer. Então, bora lá. Então, bora lá. Vou começar a passar o pano aqui. Já joguei cera por todo o chão. E aí, o meu pano. E aí, o meu pano tá molhado. E aí, o meu pano tá molhado. Eu só vim, ó. Aqui. Aqui debaixo da cama eu já tinha passado. Então, ó. Hoje é dia de inserar. Hoje é dia de tudo, né? Porque normalmente eu insero o chão em 15, em 15 dias. Como eu fiquei duas semanas sem fazer nada. Hoje foi literalmente o dia de fazer tudo. Uma semana pesada de organizar os armários. Limpar por dentro. De tudo, 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 galera. Estou quase acabando. Agora só falta dobrar as roupas. E pendurar, né? No closet. E é só isso. Galera, eu terminei tudo. A última coisa, mas não menos importante. Eu sempre gosto de jogar um cheirinho na cama. E eu já mostrei pra vocês aqui, ó. Que eu comprei esse Storm. Que é o Luxury Fragrance Room Spray. Que eu comprei na Marshalls. E eu paguei quatro dolinhas. Gente, é muito gostoso. Ó, você só vem aqui, ó. Joga por todo... Por toda a cama. Eu não coloquei minha coxa ainda porque tá secando. E por último. Eu venho e jogo esse aqui. Que eu faço de amaciante. Que eu também já ensinei pra vocês. Jogo nas minhas cortinas. Na minha cadeirinha aqui, ó. De maquiagem. Nos tapetes. Nossa, como eu queria que vocês sentissem esse cheirinho agora. Aqui também no banheiro. No tapete do banheiro. Na cortina do banheiro. E é isso aí. Por toda a casa. Vim aqui agora terminar o vídeo pra vocês. Porque eu tenho que correr, editar e subir esse vídeo ainda hoje. Pra liberar pra vocês agora. E são 4h55. O vídeo tem que subir 5 horas. Então vai dar uma atrasadinha. Mas vai subir em tempo realzão aí. Entendeu? Eu corri aqui hoje. Fiz tudo. Gravei pra vocês. O editar vai subir pra vocês ainda hoje. Então me dá uma moral aí. Deixa um like. Um comentário. Curte. Compartilha. Com os amigos. E é isso aí, galera. Um grande beijo. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.